E aí galera, tudo bom com vocês? Olha só, se liga só nessa parada aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Diretamente no telefone, tá? Muita gente diz que, ah, que poxa, não tenho certeza se isso dá certo, se tu operar na minha banca vai dar meus resultados. Então eu vou te mostrar daqui, diretamente do meu telefone, ok? Só se liga numa coisinha aqui. Olha isso daqui que eu vou mostrar pra vocês. Se liga, olha só. Tá vendo? Aí você fala assim, tá, mas Edu, beleza. Isso realmente dá lucro? Vou te mostrar agora, se liga. Sem corte, zero edições, tá bom? Direto do telefone, só se liga, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês o histórico. Aqui, ó, histórico. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ganhos e perdas. Depois eu vou mostrar o saque pra vocês, se liga. 24 horas. 24 horas de operação. 24 horas. 4.744 reais. Aí você pensa, será que o cara sacou isso tudo mesmo? Isso aqui é a conta de um cliente, tá? Conta de um cliente. Como faz? Ah, eu opero diretamente na sua conta? Não, galera. Eu tenho um sistema que faz a replicação, tá? Essa conta eu peguei aqui esporadicamente, tá bom? Então, aleatoriamente, só pra mostrar pra vocês. Agora se liga nos saques, olha só. Vamos lá, vou mostrar pra vocês os saques. Ó, galera. Saques das últimas 24 horas. Só se liga. É pouco? É pouco? Vou mostrar mais aqui, ó. Que é pouco. Na verdade, é muito pouco. Você, com certeza, né, deve fazer saques assim, né? Aposto que você faz saques assim, né? Galera, são 18 saques em 24 horas. 18 saques, tá? A gente duplicou, mais que duplicou a banca desse cliente em 24 horas apenas. Tá bom? E você aí, perdendo tempo, perdendo dinheiro e principalmente, assim, ó. Não sei. Alguma coisa passa na sua cabeça que você acha que não dá certo. E eu te comprovo por A mais B que isso dá certo e que é o melhor sistema. Poxa, duas, mas eu tenho tempo de operar. Então, entra no meu grupo VIP. Entra na minha sala VIP. Eu tenho sala de over 2,5, sala de odds altíssimas e você aí, perdendo dinheiro, cara. Ah, Edu, mas eu queria aprender como eu tô. Pera, compra meu curso. Link tá na descrição também. Ah, Edu, mas eu queria uma mentoria mais próxima. A gente tem mentoria também, cara. Chama o nosso WhatsApp aqui embaixo. Chama o nosso suporte do Telegram, tá? Mas não fica sem ganhar dinheiro. Só não ganha dinheiro nesse mercado quem não tá na Green Soccer. Então, não perde tempo. Vamos pra cima, tá? Agora eu vou tomar um sorveitinho ali no Mac. Tamo junto, galera.